Bom dia, sexto ano. Vamos corrigir os exercícios condicionalizados no capítulo 22 sobre frações decimais aí. Estão seis. Fala o seguinte. Olha só. Você, para saber quanta casa é fragmentada, basta pegar a nova altura da casa, que é 7,56, menos a altura antiga. A altura antiga é 4,85. Lembra? Casa decimal, embaixo de casa decimal, está tudo isso. Aí o que acontece? Você começa a divisar a subtração. Então, perdão, você tem aqui. Seis, menos cinco, um. Porém, quando você chega aqui, você vê que de cinco não dá para chegar a oito. Então, você vai pedir emprestado. É isso. Você vai pedir emprestado ao sete, que é que fica valendo de um, que é que fica valendo de um índice. É isso. Quinze menos oito, sete. Seis menos quatro, dois. Então, isso aqui foi a altura de quanto aumentou, tá? 2,71 metros, tá? Então, aumentou em 2,71 metros aí, tá? Beleza? Vamos fazer a próxima aí. Vamos lá, sexto ano. Vamos fazer a questão de sete agora. Fala o seguinte. Um veículo movido a gasolina libera muitos gases de poluente na atmosfera. Observe os poluentes liberados a cada quilômetro rodado. Monóxido de carbono, 72,2 gramas, perdão, 27,2 gramas. Hidrocarbonetos, 2,7 gramas. Óxido nitroso, 1,2 gramas. Enxofre, 0,22 gramas. E fuligem, 0,21 gramas. Quantos gramas de poluente o veículo movido a gasolina libera na atmosfera a cada quilômetro rodado. Então, basta somar todos os poluentes que foram citados no texto. Então, vamos somar. Olha só. Deixa eu mudar aqui minha caneta para a cor azul. Vou ter aqui, ó. É... Monóxido de carbono. Monóxido de carbono foram 27,2 gramas. Aqui, ó. Monóxido de carbono. Aqui, ó. 27,2. Agora, eu vou pegar hidrocarbonetos. Aqui, ó. 2,7. Então, casa decimal embaixo de casa decimal. Tá vendo? Ó. 2,7. Agora, óxido nitroso. Aqui, ó. 1,2 gramas de óxido nitroso. Então, 1,2 gramas. Então, 1,2 gramas. 1,2 gramas. 1,2 gramas. E, enxufre. 0,22 gramas. Perfeito. 0,22. E, por último, folígeno. 0,21 gramas. Né? 0,21 gramas. Agora, eu vou somar tudo isso, né? Se você quer saber a quantidade de poluentes, vamos somar. Tá? Vamos somar isso. Então, aqui, ó. Vou igualar as casas decimais. Porque na subtração, é bom fazer isso. E, vamos acostumar sempre. Ó. Somando aqui, ó. 0, mais 0, mais 0. 2, mais 1. 3. 2, mais 7. 9. 11. 13. 15. Confere. 15, né? Aqui, ó. 6. 15. Confere. Fica 5. Ficam 5 e vai 1. 1, mais 7. 8. 10. 11. Então, vírgula. 11. E vai 1. 1, mais 2. 3. Então, 31,53 gramas. Né? De poluentes almoçados aí na atmosfera. Tá? Vai ser a quantidade de poluente, né? Lançado na atmosfera aí. Beleza? Vamos fazer a próxima aí. Vamos lá, sexto ano. Questão 8. Fala o seguinte. O eletricista é o profissional que atua na implementação e na manutenção de instalações aéreas. José é eletricista e precisa fazer um conserto na apiação de sua residência. 1. Ele verifica que, em seu material, há dois pedaços de fio. Um com 2,76 metros e outro com 3,48 metros. Para realizar o reparo, ele juntará os dois pedaços e, com isso, perderá 0,18 metro na união dos fios. Indica o comprimento do fio após a junção. Então, primeiro, eu vou somar os dois pedaços de fio. Então, primeiro passo, iremos somar 2,76 mais 3,48. Tá? Iremos somar primeiro isso aí. Vou somar. Depois de somar, eu vou retirar o quê? O 0,18, porque o fio perdeu. Não é isso? Vamos somar aqui. 6 mais 8, 14. Ficam 4 e vai 1. 1 mais 7, 8. 8 mais 4, 12. Ficam 2 e vai 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. Então, deixa eu só melhorar esse aqui. 6,24 metros, tá? Isso é o total que ele tem no menos 2. Porém, vamos aqui para a nossa segunda parte do problema. Porém, ele vai ter que retirar desse total 0,18 metros que o fio perdeu. Tá? 0,18. Então, vamos subtrair. Colocamos casa decimal embaixo de casa decimal. Não tem nenhum problema aparente. Então, vamos lá. E agora, vamos começar a nossa subtração. Ó, de 4. Dá para tirar o 8? Não. 4 não vai poder. Vou pedir emprestado. Já está valendo de 14. Vamos dar até pouco. 14. Beleza? Está valendo de 14. Aqui emprestouro. Vai trabalhar no 1. Pronto. Agora sim, podemos fazer a nossa subtração. 14 menos 8. Isso. 6. 1 menos 1. 0,6 menos 0. 6. Beleza? Então, essa aqui é a quantidade, né? Então, essa aqui é a quantidade, né? 1 menos 1. Um novo tamanho do fio aí, né? Indique o comprimento do fio após a junção. Após a junção, o comprimento do fio é de 6,06 metros. Beleza? Compreendido? Qualquer coisa você chama aí para o chegador.